E agora a gente fala sobre emprego e olha, se até pouco tempo as pessoas gastavam sola de sapato entregando currículos, né, por aí, e ficavam em filas de agências de emprego por horas e horas, a tecnologia impôs mais uma mudança. O número de pessoas que procuram vagas de trabalho pelas redes sociais tem aumentado cada vez mais. As infinitas horas em frente ao computador desta vez não foram para distração. A Aline ficou assim por dois meses procurando emprego pela internet. Pelo meio digital a gente tem que ver a melhor maneira de ser vista, né, como a gente fala, ser enxergada, né. Então, realmente é um currículo mais objetivo. A dedicação e a persistência renderam uma vaga nesta empresa de Arasatuba. Hoje ela é analista logística júnior e está feliz com a contratação. Passei por todas as etapas, né, então tive provas, né, objetivas, depois entrevista, né, e hoje estamos aqui, né, conseguir a vaga, graças a Deus. O local em que ela trabalha é especializado em ar-condicionado. São muitos funcionários e 98% deles chegaram até aqui por meio das plataformas digitais. A empresa, ela usa todas as mídias, todos os meios para chegar com mais facilidade, mais rapidez no candidato que se interessa em trabalhar com a gente. Existem até alguns testes que nós enviamos para os candidatos via internet, né, online, que eles fazem na própria residência e a gente recebe o resultado aqui para começar uma pré-avaliação do candidato. Mas de acordo com os dados do IBGE, muitas pessoas ainda estão em busca de oportunidades no país. De novembro de 2018 a janeiro deste ano, a taxa de desemprego chegou aos 12%. E no primeiro trimestre de 2019, houve um aumento. O número foi para 12,5%. Sair de casa, ir em busca de um emprego e ficar horas e horas nas filas das agências. São hábitos que muitos brasileiros têm abandonado nos últimos anos. Agora, a tecnologia tem se tornado uma grande aliada neste momento importante para o trabalhador. Pela internet, é possível se candidatar a várias vagas, quantas vezes quiser. Facilidade e comodidade ao mesmo tempo. E basta apenas um clique para descobrir uma grande oferta de vagas. Em diferentes áreas, para diversos estados do país. Com certeza, no primeiro momento, a gente ganha agilidade, né, tanto por parte dos candidatos, quanto por parte da empresa. E é, sim, uma tendência não só para a nossa questão pessoal, mas para a nossa vida profissional também. E este diretor de recursos humanos ainda reforça a importância de um currículo bem feito e detalhado. Mesmo a vaga sendo oferecida por meio online, o candidato precisa se atentar aos detalhes. Utilizar bastante, assim, bastante palavras-chave, né, para que o próprio sistema mesmo utilizado pela empresa, ele possa buscar essas palavras e com isso identificar o candidato. Saber resumir, ele saber colocar de maneira sucinta as suas experiências com a letra bastante fácil de identificação, de leitura. E utilizar o formato, muitas vezes o Word ou o PDF, que é até uma dica melhor, para que não haja nenhuma alteração no documento.